E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal de Warriors Orochi 3 Galera, antes do vídeo começar Like, comentário, 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 like, comentário no vídeo aí, caralho, beleza? Vambora Vamos continuar as missões que tinha que fazer aqui, mano Batalha de Yangpingate, que é essa daqui de cima E Batalha de Shambang Eram essas duas batalhas que eu ia fazer Vou fazer essa missão secundária, agora não Vou fazer ela mais tarde Vamos fazer essa do Yangpingate aqui em cima Que parecia mais fácil Meu mouse tá com clique duplo, mano Caguei, caguei, caguei pro diálogo Vambora Pera, tá... Nossa, meu mouse com clique duplo Ele pegou missão e tirou As armas estão todas aqui Tira, espira, o sacrifice, pronto Acho que dá pra fazer, vambora Ó, o Honda tá da Katsu Outro Gat ki, de queiraus Misa que é a de tuja, o Yanja E o, caú Tira a Katsu É isso, senhor Tira a Katsu Tira a Katsu Tira a Katsu Tira a Katsu Você não vai fazer isso, Nogtoku! Você vai falar tudo com a arma! Você não precisa! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não precisa! Vem cá! Dijo, vire! Eita, vai chover inimigo na gente aqui. Mata esse cara. Nossa senhora, toma. Vou jogar só de guanyu, mano, na moral. Eita, vai chover inimigo na gente. o bicho é o pé mano que os ataques muito rodados a tequila da minha cena do ex-noso de unir a oi kit tem o irá em um oi 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 e aí e aí e aí o oi 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 ok Olha o mensageiro, eu vou matar ele. Vai entregar mensagem nenhuma não. Especial. Aqui a gente entropela. Cadê? Vou matar todo mundo, mano. Só vem, cuzão. Ah, o cara que dá os gritinhos. Será que tem mensageiros pra cá? Pronto, mata aqui. Vamos atacar os caras por trás aqui. Estão atacando nossos aliados aqui. Putz, ele desceu o maluco lá, ó. Não vou descer atrás dele não, que se foda. Tomei, não vou atrás não. Vamos acabar com o capitão da base. Fala, mano. O Hanzo Hattori. O Ninja. Eu sabia que ia ter ele no jogo. Sempre que tem o Kotaro Fuma, tem o Hanzo Hattori. Vamos lá, Especialzão. Vamos lá, Especialzão. Especialzão, bolado. Mata os Ninja tudo. Acabou. Morreu o Hanzo Hattori. Ganhei todo o XP necessário. Oh, o Hanzo Hattori está atacando isso. É o mais especial. Morreu. O cara não lutou, velho. A gente destruiu o fucking Honda Tadakatsu. O cara não lutou com a gente. Morreu, não deu tempo. Ah, mano. O Guan Yu é o fucking deus da guerra chinês, mano. Como é que se enfrenta o deus da guerra chinês? Tadinho. Vamos matar os inimigos antes de finalizar a missão? Vamos matar todo mundo. Tem dois generais. Vamos matar um general primeiro. Tem um vindo por aqui. Quem é esse que está vindo por aqui? Li Yan. Ah, é fraco esse cara. O que é que está vindo por aqui? O que é que está vindo por aqui? Quem? Não está vindo por aqui? Minhas Suas 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 в Eita porra! Especial dos dois juntos. Ah é, né? O Yukimura e a Kunoichi são amigos, né? Morreu. Eita porra. Dei um espirrão. Eita porra. Até a próxima. Eita porra. Então eu tenho que ter perdido. Primeiro, eu tenho certeza que eu tenho sido a sua própria confiança. Sim. É uma razão que eu sou a Ducky. Mas eu acredito que eu tenho que ter vindo do futuro. Então todo mundo se juntou a gente. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. que se juntaram a gente e aí a quantidade de papel de parede mano toda vez que a gente completa essas missões acabou eu não tenho nenhum objetivo para a gente fazer aqui ou ver outra missão aqui tem essa daqui de cima batalha disse preciso não sei o que mas eu vou fazer de baixo mano qual o nível que está xiao qian e aqui eles vão ver aqui aqui é aqui xiao qian nossa tem que achar ela né vamos em vamos em aqui eles primeiro orders aqui eles são nível 12 tem que upar ele pronto que eu quis essa xiao qian ela é aqui ela tá 21 nossa ela tá 21 cara ela é muito forte cara eu nem me lembro quando a missão foi que eu joguei com ela vamos fazer essa missão aqui e eu já não sou eu cheguei caguei caguei para história nossa tem muito objetivo aqui cara caramba tem muito objetivo aqui ó ó aqui eles tem uma espada nova e aí e aí o motonari não tem o bora o chão qian ela é uma personagem bem legal de jogar vouqu79 e em seu lado e aí eu e aí e aí e aí eu e e aí e aí e aí e aí low r oval real r truthします e aí ok 4 e aí e aí e aí e aí e aí e aí é um assim oi oi corta merda esse fogo faz a gente perder vida e aí oi 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 eu tô perdendo Não acredito, cara, que eu vou morrer. Aê, morreu todo mundo. Aê, o fogo apagou, cara. O fogo faz a gente perder vida também, mano. Tem que salvar o moleque. A gente ficou com a vida na merda por causa do fogo, cara. A gente ficou com a vida na merda por causa do fogo, cara. A gente ficou com a vida na merda por causa do fogo, cara. O que é isso? A gente está... E a gente ficou com a vida na merda por causa do fogo, cara. Vamos embora. Esse personagem é novo. De Anway, eu não conheço esse personagem, não. Cadê o cavalo? Eiko! Talvez eu conheça de nome esse cavalo, esse personagem, mas não... Não lembre da cara dele, tá diferente. Não tem muito inimigo no caminho, mano. A gente está atropelando todo mundo. A gente está atropelando todo mundo. Nossa, cara. Porra, daria comendo, galera. Vamos pegar um especial aqui. Matamos, cara. Nossa, eu perdi todo especial com essa briga. Eu fico... Entretanto, eu não sei se então. Eu não entendo a minha vida. Eu não entendo. Você não entendo. Eu não entendo. Tudo bem. Eu não entendo. A mulher está muito louca, ela está ali no meio, dando porrada todo mundo! Vou ter que matar a mulher! Caramba, tá todo mundo nela, cara Olha isso, cara Vamos usar o especial pra ver se perde vida Aê, morreu Cara, eles cercaram a mulher na porrada ali Essa agora foi foda, mano Putz, cercaram a gente Aê, morreu Aê, morreu Toma 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 Morre, maluco Aê Caramba, mano Os caras não morrem Terceiro disse Parque Júlia Ai, eu tô Você está esperando! Por aqui, eu não me deixo! Era uma coisa muito boa. É uma coisa muito boa. Você é um grande trabalho de um homem. Se você for um ataque, você vai ter um ataque para o ataque. Você sabe que você está entendendo. Tchau Ah, essa missão tem sido um pouco confusa e cheia de inimigos O que está entornado é ela ao invés de mais fácil, mais bagunçada Olha os caras, tudo vindo pra cá Olha isso, cara Ah, sucumbado Vai tomar flechada Olha isso, cara, não consigo fazer nada Os caras são muito filha da puta Não consigo bater, não consigo fazer nada Desgraça Aê, acabou Falta mais um cara Meu Deus, o cara está batendo em uma espada Olha isso, cara Morreu Porra, o Aquiles matou ele Aê, acabou Simbora que tem alguém aqui, mano O mapa está piscando aqui, ó Tem algum idiota aqui pra gente matar Mitsuhi de Akechi Mas eu vou fazer nada Eu agradeço Mas eu moco muito Do que você achou Eu quero tomar Aê, acabou Aê, acabou Aê, acabou Tufus Té Aê 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 Eu sou especial Mano Eu odeio isso, mano Vai tomar especial da gente agora, otário Morreu Esse cara é inimigo? Esse cara é inimigo também, esse John Wei Meu, olha o dono desse cara Vai morrer todo mundo aqui Tem uns caras que são muito fortes, tem que matar, não? Não tem nada Vai ter flechada. Sai daqui. Esse cara é um problema, galera. Mano, esse cara é um problema. Esse cara vai me matar. Meu Deus, o que está acontecendo aqui, cara? Que bagunça. Olha essa bagunça, cara. Ele quase me matou. Meu Deus do céu. Eu vou tentar matar ele. Morreu. Mano. Caralho, que bagunça que está aqui, cara. Olha isso, cara. Os caras com leque me dando porrada. Beleza, falta matar aquele idiota ali. Mano, que merda. Vambora. Vambora avançar. É o final agora. Tá que parou lá, mano. Aquele cara quase matou todo mundo. Aquele fortão do Machado lá. Ele era tipo o Orochi, o Suzano. E apareceu no outro vídeo. Agora eu sou o Hikirou-sen. Eu sou o Tenno-tasuke. Eu vou te pedir. Eu vou te pedir. Eu vou te pedir. Ata todo mundo. Ata todo mundo. Morreu todo mundo. Ah, que pariu. Mano. Essa missão foi foda. Eu vou te pedir. 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 A mulher é Bipolar, mano. Caramba, cara. Ae, mano. Chega. Olha, deu um upgrade no Quimera Shell. Essa missão era difícil, cara. Essa missão... A gente falhou em três missões, mano. Duas missões que a gente falhou. Porque a gente perdeu vida no começo, por causa do fogo lá. Se não fosse aquele fogo, a gente tinha conseguido. Nossa senhora, quanto papel de parede, quanta coisa. Beleza. Agora, provavelmente, a gente vai atrás do Oda Nobunaga, né? Agora que a gente derrotou o pessoal... Derrotou os caras... Próximos dele. Deixa eu ver as batalhas que apareceram aqui. Batalha de Honordi. Batalha de Shizugataki. Shizugataki. Tem uma nova bem aqui. Que a gente vai voltar depois. É, a gente faz isso no próximo vídeo, galera. Beleza? Muito obrigado por terem assistido. Esse foi o Warriors Orochi 3. E... Falou, mano. Se vocês quiserem que eu faça vídeos maiores, é só pedir aí nos comentários. Beleza? Tchau. Tchau. Tchau.